Oi gente, eu sou a Mila do De Livro em Livro e hoje eu trago pra vocês a resenha de Canção de Miná. Canção de Miná, ele foi escrito por essa escritora. Ele foi escrito pela Leila Silomani, não sei como se pronuncia esse nome. E foi publicado pela Planeta aqui no Brasil, sob o selo Tusquests, eu não sei se pronuncia assim. E esse é o primeiro livro dessa escritora publicado aqui no Brasil, inclusive ela vai estar presente no Brasil este ano, na Flip. E tá todo mundo falando que vai porque é fantástico, eu gostaria também de ir, mas né, né gente, não tem como. Mas assim, eu tô torcendo muito pra quem for fazer algum vídeo, gravar, façam isso, que eu quero ver tudo, acompanhar tudo pela internet. Então, do que se trata esse livro, na realidade, eu já vou logo dizendo pra vocês que eu gostei do livro. Não foi muito bem o que eu esperava, mas também não me decepcionou de maneira nenhuma. E esse livro a gente vai acompanhar bem no começo do livro, bem na primeira página, a gente já tem a cena do crime, entendeu? Então, há um crime aqui que acontece, na realidade não é de jeito nenhum de spoiler, porque tem aqui na sinopse do livro. E a gente vai acompanhar uma família, que é a Miriam e o Paul, que eles têm uma vida juntos e têm dois filhos. E na realidade, a Miriam teve que se sacrificar bastante. Ela fazia faculdade de direito, ela era considerada uma das estudantes mais promissoras, mas ela teve que, quando terminou a faculdade, ela não pôde exercer a profissão, porque ela teve que cuidar dos filhos em casa. Então, ela se tornou mãe e dona de casa, e ela acabou achando que tava perdendo alguma coisa. E após anos, ela vinha ficando cada vez, cada vez mais frustrada por estar sempre vivendo pra família, ou estar sempre tendo que fazer as mesmas coisas dentro de casa, ou ter que cuidar dos filhos. Então, aquilo vem frustrando ela e o relacionamento dela com o Paul vem ficando, vem tendo muitos atritos. Quando ela encontra um ex-colega da faculdade, convida ela pra trabalhar no escritório dele. Então, ela conta pro marido que quer voltar a trabalhar, que quer trabalhar. Isso o Paul acha, tipo, ele fica estranhando, ele no começo, no princípio, ele não quer, porque ele acha que ela tem que ficar cuidando dos filhos, da garota e do bebezinho, né, o mais novo. Então, eles acabam entrando num consenso e contratando uma babá. A babá, que é a Louise, ela é bem complicada. E a gente vê aqui no começo do livro a cena do crime, onde as duas crianças estão mortas. A gente sabe que foi a babá que cometeu o crime, e a mãe e o pai estão devastados, completamente devastados. Então, a gente começa com essa cena do crime, então, o que resta pra nós, né? A gente já sabe o final do livro. Então, resta a gente saber como foi que tudo aconteceu pra culminar nessa cena do crime, nesse ato terrível. Então, eu considerei o livro, assim, bom no quesito de que é bem perturbador. E é uma narrativa muito bacana, tá entendendo? Porque eu achei fantástico, na realidade. Porque a gente vê a narrativa, a reconstituição dos fatos, como se fosse as testemunhas contando pro juiz, pro coisa que seria, tipo, nós que estamos lendo, né? Seríamos as pessoas que vão julgar o crime. Pelo menos foi assim, na minha interpretação, durante a minha leitura. Foi assim que eu me senti a juíza, tá entendendo? Aí, no caso, a gente vai acompanhar essas minuciosas relatos, e a gente também vai acompanhar o sentimento da Miriam, o que aconteceu antes dela contratar a Luiz, o que aconteceu depois que ela contratou a Luiz, e como que vai acontecendo também na vida da Luiz. A gente vai sabendo também um pouco da vida dela, porque tem partes que são dela, que a gente sabe o que ela fazia antes de trabalhar pra essa família, o que que ela fazia antes de trabalhar em qualquer outra família. Então, é muito interessante. A gente vai tendo toda essa reconstituição dos fatos, e em alguns momentos é bem perturbador, porque você vê que a Luiz não... Ela era babá... Você não consegue entender como que isso aconteceu, porque a gente vê ali a cena do crime, e você vê durante o livro inteiro a babá sendo a melhor babá do mundo. A Luiz, ela cuidava das crianças, levava as crianças pra escola, pra passear, dava de comer, fazia comida dentro de casa, cuidava da casa, cuidava de tudo, e Paul e Miriam eram todos elogios com o para com o Luiz. Então, é simplesmente assustador quando você começa a perceber, do meio pro fim, o quanto o Luiz vai mudando, quantas as atitudes dela, as atitudes também de Miriam e de Paul, vão transformando a Luiz também, gente. Então, a gente vê, às vezes, durante a minha leitura eu ficava, será que isso tudo é culpa só da Luiz? Ou a Miriam e o Paul também tiveram parcela de culpa? Então, a gente vai caminhando junto com essa história. Não é um livro muito grande, ele não tem... Não chega a ter 200 páginas. Na realidade, tem 190. Acompanhando isso, a gente vai gradativamente entrando dentro desse universo, dessa família, e tentando entender todos os fatos, todos os relatos, tudo o que aconteceu. E é bem perturbador, porque você já tá sabendo o que vai acontecer com as crianças. Então, você fica ainda mais assustado. Me dá uma angústia também de estar lendo ali, sabendo que aquelas crianças iam morrer, e sabendo o que é que ia acontecer depois. Então, a gente fica na ansiedade de saber tudo o que veio antes do crime, né? E... Mas, assim, a narrativa, ela segue uma linearidade, como que eu posso dizer? Não tem aquele ponto alto que você fica eufórico, não tem aquele ponto que cai e deixa a narrativa, tipo, muito chata. Não existe. Ela é uma narrativa bem plana, bem reta, assim. Você lê, se você achar que pegou o livro e gostou do começo, então significa que você vai gostar do livro inteiro, porque ele vai ter aquele ritmo durante toda a narrativa. Não é um ritmo que oscila entre Ah, uma hora tá muito bom e uma hora tá muito ruim. Então, é o mesmo ritmo sempre. Eu achei legal, porque, às vezes, quando oscila demais, a gente acaba... Nossa, que chato! Você acaba querendo desistir. Então, se você começar o livro gostando, possivelmente você vai continuar gostando da narrativa, porque ela vai ter essa fluidez sempre, o mesmo fluxo, entendeu? Então, eu surpreendi pra vocês. É uma história bem emocionante, porque você sabe que isso aconteceu já. É uma história também que pode voltar a acontecer, que pais, professores e todo mundo, vizinhos e todo mundo, tem que ficar atentos pra esse tipo de crime, que às vezes a gente acha que não acontece, que só acontece com os outros, mas pode muito bem acontecer de casa, né, gente? E é muito triste, muito triste. Então, você acaba também lembrando de casos que você viu nos jornais da vida, ou nas internets, em locais que aconteceu dentro do seu país, ou dentro de outros países. Aí você fica fazendo essas conexões também. Mas é um livro muito legal. Eu indico pra vocês, quem tiver essa curiosidade, até porque esse escritor, como eu disse, vai estar aqui no evento no Brasil. Então, eu acho super válido vocês irem conhecer a escritora, já tendo lido o livro dela, né, gente? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena review. E eu espero que eu tenha incentivado vocês a lerem esse livro, porque realmente vale a pena. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar um like. E se você quiser continuar recebendo os vídeos que eu posto aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, e me acompanha nas outras redes sociais, porque eu sempre aviso quando eu posto alguma coisa, ou eu sempre estou comentando sobre livros, esse tipo de coisas assim, literárias, se espalhando amor e literatura por todas as redes. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!